Como vocês já sabem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, bem-vindos a uma nova reaction. E hoje eu trago aqui para vocês, Malik Cello, aqui com a música Foto com a mão na cara. Produzido por mais nem menos, Retro Boy. Estamos aí, pessoal, aqui com uma nova reaction de Malik Cello, produção aqui de Retro Boy, man. Esta reaction foi aqui pedida pelo Dinis Gonzalez, ele meteu aqui, Reaja Cello, Foto com a mão na cara, aqui com 4 gostos. WS meteu aqui, Cello, Foto com a mão na cara, aqui com 3 gostos. Gabriel Almeida meteu aqui, Cello, Foto com a mão na cara, com 2 gostos. Verhagen, deixará-te aí para o Mano Verhagen, meteu aqui, Cello, Foto com a mão na cara, com 6 gostos. Gabriel, deixará-te aí para o Gabriel também, React, Foto com a mão na cara, Cello. CLX meteu aqui, Cello, Foto com a mão na cara, com 2 gostos. Tommy, deixará-te aí para o Tommy, man, ele meteu aqui, faz React, um novo som do Cello, Foto com a mão na cara. Zero, deixará-te aí para o Mano Zero, ele meteu aqui, React, Cello, Foto com a mão na cara, com 3 gostos. Ok pessoal, a última vez que eu trouxe Cello aqui no canal, foi na minha reaction, onde no mesmo vídeo, na mesma reaction, eu reagi a track feita pelo Melec, o Corredor, Rio The Runner e também a track do Cello no beef que eles tiveram no final do ano passado. Essa foi a última reaction que eu trouxe algo do Cello, deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction depois de verem esta reaction, como é óbvio pessoal. E também tivemos aqui, o ano passado, o álbum dele, eu tive um sonho, vou deixar no end card para quem ainda não viu, man. Grande shoutout aí para o Retro Boy, grande shoutout aí para o Cello, man. E sem mais demoras, Cello com a música, foto com a mão na cara, let's flip and go. Let's get it. Ok. Aí está o óbvio. Fala quem põe a fartura na mesa, nego. Ela sabe que é nóis. Fala quem deixa a carteira quadrada, nego. Ela sabe que é nóis. Penso já desculpas por pausar pessoal. Mas este começo do Cello. Este começo de ambiance. Aquele ambiente Retro Boy está aqui a criar com a produção. O facto da voz dele estar crispy e clear, como sempre. Porque lá está a masterização e mixagem nas músicas do Cello. É sempre top. Assim que isto dropar... Let's flip back. Já dá para ver que vai ser um drop. E se ele mudar o flow... Esquece, mano. Já dá para ver que esta vai para o início. Let's get it. Fala quem põe a fartura na mesa, nego. Ela sabe que é nóis. Fala quem deixa a carteira quadrada, nego. Ela sabe que é nóis. Eu fiz dinheiro fora da favela, nego. Mas voltei logo após. Com carro no nome, maior peso no bolso, nego. Ninguém não quer mais negovoiz. E se eu te faço, eu te faço, eu te falo que eu não tinha nada. Eu não faço parte das falas. Vários tão ricos, mas tão vazios. São vinho barato, nota sua cara. Ele não é maloqueiro. Eu sou maloqueiro. Eu não posso viver de Miguel. Eu sou o mesmo. Se tiver porgano de grifo ou de Havaiana no pé. Falto com a mão na cara. Eu não gosto de aparecer. Se contenta em ficar parecido. Porque igual a nós cê nunca vai ser. Muita labuta passada no tempo de luta. Por menos poder crescer. Vida cê nunca deu nada. Hoje é tão pouco que cê tem por oferecer. E eu retruco o relógio mais caro. Os moleques não pagam barato. Vive uma vida toda na quebrada. Dá teu orgulho, tá ficando enjoado. Gastando uma bala num tênis. Dinheiro para nós é água. Se deixar parada é dengue. Eu cheio de apetite aqui. Dinheiro para nós é água. Se deixar parada é dengue, bro. A água tem de continuar a correr. O mano tá subindo de lifestyle. A água tem de continuar a correr. Que é para manter o lifestyle. Porque senão vai ser dengue. Vai ser doença. Vamos ter problema. Os mosquitos vão começar a aparecer. Ei, mano. Sim. 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 Deixa eu só voltar aqui um bocadinho para trás, Tiago Giovanni, ok? Vou voltar aqui um bocadinho para trás só para ver aqui uma cena. Eu queria só contar aqui uma cena pessoal porque eu ia falar algo e o voltar para trás e ouvir outra vez, ok, deixou-me um bocadinho mais tranquilo. O que é que eu iria falar pessoal? Esta parte aqui em termos de produção que o Retro Boy deu aqui tipo com os violins e tudo mais numa cena mais tipo trazer aqui uma parte mais grandiosa, a track. Combinou muito bem com a produção que nós tivemos até este momento porque nós aqui tivemos um cello e um Retro Boy em termos de produção é algo tipo mais trap, melódico, mas still punchy, ok? Os Zero Wages estavam bumping, estavam, ah mano, esquece, esta aqui é direitinho para a playlist, o Drop não desiludiu como eu estava à espera quando eu parei e fiz aquela observação logo no início. Portanto, o Drop para mim não me desiludiu, correspondeu às minhas expectativas e ter aqui este outro numa pegada diferente, numa cena tipo de violino, numa cena mais clássica para trazer aqui uma certa grandiosidade em termos de produção esta track foi tipo mel. Não estava à espera que eu fosse fazer isso, mas foi muito bem recebido por minha parte, man, adorei essa cena. A única cena, e aqui está a parte de eu ter voltado para trás para só dar o double check, a única cena é que eu gostava que os violinos tivessem a entrada um pouco mais suave, só um pouco mais suave na track. A primeira vez que eu ouvi, pareceu muito bruto, pareceu muito tipo do nada, entre aspas, na segunda vez que eu ouvi, já tipo, já foi mais easy, já foi mais fácil, mas mesmo assim, eu acho que poderia ter sido um bocadinho mais suave a entrada dos violinos nesta parte do outro. É a única cena, é a única observação que eu tenho a fazer em relação à produção. Em relação ao cello, man, curti muito, man, curti muito de ver ele aqui nesta pegada, lá está mais melódico, é um trap melódico, mas continua punchy, continua hard pose. Mas, man, eu notei aqui esta parte da parte tipo melódica também em termos de flow, houve ali certas partes como a maneira como ele cantou, como ele utilizou o flow, uma pegada mais melódica. Eu fiquei tipo, yeah, man, curto disto, curto ver o cello nesta cena, manteve o que é característico dele, como é óbvio, mas também trouxe aqui uma cena que, yeah, eu no álbum dele, eu tive um sonho, deu-nos isso, eu no álbum dele foi versátil, ele deu-nos tracks tipo de trap puro, digamos assim, no registro dele, que nós já estamos habituados, deu-nos tracks mais com influências mais tipo funky, mais tipo 80s, 70s, e ele aqui dá-nos algo, pá, quase certeza que também houve uma track desse álbum que ele nos deu isso, mas ele deu-nos aqui algo que está mais na cena tipo melódica, mas de uma forma muito suave, de uma forma muito sutil e em termos de flow, e eu curti muito isso, man, curti muito, muito, muito isso, man. Em termos de pen, man, o homem tem caneta na mão, man, esquece, o homem tem caneta na mão, ele consegue tipo dar as dicas de uma forma tão effortless, de uma forma tão tipo, pelo menos o que passa para mim é que, pá, é natural, de uma forma tão natural, man, que é tipo de louvar, bater pala, bater gorro, tirar chapéu, man, tudo. Man, e esta aqui vai direitinha para a playlist, esta aqui vai direitinha para a playlist do dia-a-dia, e vai também, esta também vai para a playlist Late Night Jogues, acho que esta aqui também encaixa muito bem para a playlist Late Night Jogues, playlist essa com o link que vocês podem encontrar na descrição. Man, Chell fez a sua cena, Retro Boy fez a sua cena, ah, e outra cena aqui também, man, porque eu gosto de dar shout-out quando eu vejo que é preciso dar shout-out também, man. Uma cena que eu também notei nesta track é o vídeo. Nós estamos a começar a ver aqui um Chell a ter uma evolução, não só em termos de números e tudo mais, man, o ano passado, eu acho, pá, eu só tive conhecimento do Chell o ano passado, por vossa parte, ok, pessoal? Portanto, quem recomendou para ouvir Chell, para começar a trazer reactions do Chell, shout-out para vocês, mas tipo, eu só comecei a ouvir Chell o ano passado, o que eu estou a dizer, o meu feedback, em relação a quando eu comecei a ver e ouvir Chell, ok, pessoal? Portanto, o que eu já ouvi do Chell e o que eu já ouvi e vi do Chell, man, no que toca a videoclipe, sempre algo muito down to earth, algo muito, entre aspas, no início, o que é normal. E neste vídeo aqui, ele manteve esse registro dele, que eu já vi até agora nos vídeos e nas reactions, que eu já trouxe aqui no canal, mas já começa a ver aqui uma evoluçãozinha em termos visuais. Portanto, eu queria dar aqui shout-outs, este vídeo foi aqui dirigido pelo Tiago, ok, pessoal? Portanto, shout-out aí para o Tiago, porque já começa-se a ver aqui uma evolução em termos de vídeo no que toca a produção, aquele set design com a mesa e tudo mais, já começa-se a ver aqui uma subida de nível no que toca ao visual. E eu acho que isso nós vamos começar a ver este ano, se eu lançar mais videoclipes, se eu lançar mais músicas, eu acredito que sim, não tenho nenhuma informação, eu acredito que sim. Eu acho que nós vamos começar a ver aqui também esta evolução em termos visuais, ok, pessoal? Fica aqui a dica, man, 2023 foi um ano muito grande, foi um ano muito grande para o Tchela, acredito eu, e eu acho que 2024 será a continuação e meio que continuar a subir de nível a todos os níveis. Nível musical, como é óbvio que ele já está lá, na minha opinião, mas também em termos de números, subir ainda mais, e em termos visuais, eu acho que aqui o grande gap para 2024, o grande push pode ser em termos visuais nos videoclipes com as músicas, porque ele é nível sonoro e tudo mais, com o Retro Boy também, ele já está lá. Agora aqui é acompanhar a cena visual, que depois já tem que puxar ainda mais os números, e depois ver se ele faz um feature ou outro com algum pessoal ou não. Eu acho que isso neste momento não é prescindível para ele, eu não diria que ele tem que fazer features e tudo mais, mas fico curioso se ele vai tap in e fazer algum feature ou não. Agora sim, pessoal, se vocês estão a curtir aí do conteúdo que eu estou a presenciar para vocês, considera subscrever, comentar, deixar esse gosto, e quem sabe até, partilhar com vocês só. It's your boy, why? Negatives. Vejo-vos na próxima. Be blessed. We are.